Hoje é terça-feira, dia 25 de setembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Mojave, conectividade dos novos iPhones, Ignite e muito mais! Cocatec. A sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Acabando de sair do aulão aqui no coca.tech barra automação e mais uma vez, obrigado pelo carinho. Acho que os cocas que assistiram gostaram. Bem fácil de fazer os atalhos da Siri sem usar os atalhos da Siri, mas simplicidade na sua vida. E vamos continuar hackeando, vamos ver se hoje tem vídeo, se fica pra amanhã, depois eu vou consolidar os comentários pra saber quando que sai o próximo vídeo. E eu já publiquei no Stories, depois dá uma olhadinha no Stories, uma automaçãozinha, uma brincadeirinha pra você entender o potencial dos atalhos da Siri. E outra coisa que eu acabei não falando com vocês é que nessa segunda-feira é o dia do Mojave, o novo MacOS e ok, a instalação pode instalar de boa. Tem sempre probleminhas, claro que tem. Você tem de repente um iMac 2012, tá usando o Bootcamp, vai ter que tirar o Bootcamp, não é compatível. Se você tem um Mac ali também em 2012, resolveu colocar um SSD. Às vezes dá uma agarrada, mas é que nem o iOS semana passada. Teve uns probleminhas, mas no geral foi super de boa, sem maiores problemas. Problemas sempre vão existir. Informática é isso, informática é lidar com problemas, porque tudo falha o tempo todo, é que a gente não percebe. E acharam um probleminha com os novos iPhones, a linha XS, aliás, o XS Max já foi homologado pela Anatel. Será que esse ano chega mais cedo? Mas já encontraram problema se você tá com baixa conexão de Wi-Fi, de celular, fica meio assim, parece que precisa fazer um ajuste na antena. Coisa que pode, ao que tudo indica, ser ajustado por software. Então, super de boa. Eu vou detalhar mais as novidades do Mojave, mas já adianto o que vai te chamar a atenção. É a nova App Store, você vai entrar lá na App Store, você vai ver. Opa, peraí, tá bem diferente isso aqui. Tá com o mesmo look do iOS. Futucando lá nos ajustes, você vai encontrar o modo escuro. Ficou bacana o modo escuro. Pra aumentar o meu foco, a concentração, eu diminuo a luminosidade. Eu foco numa única janela e diminuo a luminosidade do Mac como um todo. Então, uma janela de fundo, ela acaba ficando mais apagadinha. Em tese, o modo escuro acaba tendo o mesmo efeito em termos de foco. Pra mim, a percepção é que isso não funcionou muito bem, porque tem um esquema de seleção de cores. Acho que o modo escuro é muito mais... Como é que tá a luminosidade ambiente? Onde é que você trabalha? Você trabalha num estúdio de música, tudo escuro? Acho que é mais por aí. Você tem o modo pilha, uma maneira de você organizar o seu desktop. Agrupa todos os tipos de arquivos. Isso ficou bem legal. Novos controles de marcação. Quando você tira um print de tela, você tem também gravação de vídeo, quick look também com marcação. E uma coisa que certamente vai te chamar a atenção, principalmente se você ia da automação, se você... Eu falei do timing outro dia. Põe num bundle que fica monitorando um tempo de tela pra Mac que precisa acessar os outros aplicativos. Você vai ser bombardeado com mensagens, ó, o fulano tá querendo acessar isso, tá querendo acessar aquilo outro. Você deixa, não deixa. Aumentou, granularizou o controle de segurança. Você tem muito mais controle sobre o controle de segurança. Em resumo, é isso. Nesse primeiro momento, você vai ter que, né, ficar ali atento, ler a mensagem porque é numa dessa que um software mal intencionado consegue o acesso. Ver se faz sentido aquele acesso pra ele. Esse aplicativo tá pedindo acesso a isso aqui. Por quê? Não vai sair aceitando tudo. Você que tem coisas sensíveis, muito cuidado na hora de atualizar. O que que eu chamo de coisas sensíveis? Você é um advogado e tem um sisteminha aí que funciona. Você conseguiu fazer um esquema lá de fazer funcional certificado. Se você atualizar, provavelmente vai perder a compatibilidade. Se você usa um driver específico, um programa específico, isso é vital pra você trabalhar no Mac, instala numa outra partição, faz um teste, pega um pendrive, pega um HD externo, instala no HD externo, vê se o aplicativo vai continuar funcionando ou não. Aqui nas notas do episódio tem o tradicional link de como que você instala do zero. De repente, ah, quer saber? Espera eu contar todas as novidades, mas já vai separando ali no final de semana, ali, domingo de manhã, sábado de tarde, tá de bobeira. Faz uma reinstalação do zero, eu espero se o seu Mac já tá muito tempo sem fazer uma limpeza, sei lá, uns 3, 4 anos sem fazer uma instalação do zero. Considera fazer uma instalação do zero até pra eliminar coisas antigas. E aí, conforme você vai precisando das coisas, vá instalando. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Bem provável que já já pinte uma atualização também do Mojave, porque já acharam uma falha bypassando o esquema de segurança, conseguindo acessar os dados pessoais. Que nem o TVOS já tem o 1201. Saiu semana passada, o TVOS 12 já tem 1.01. Além do Mojave, diversos Mac apps foram atualizados. Destaque pro Omnifocus 3. Chegou o Omnifocus 3 com o punch do Omnifocus 3 pra iOS. O esquema de múltiplos contextos, múltiplas tags, mais controle em cima das perspectivas, a previsão mais elaborada. Ficou com um design mais simples, gostei do design. Eu já tô usando há algum tempo, você acaba se acostumando, mas eu lembro que no primeiro momento foi assim, assim, mas você acaba pegando no tranco. A única coisa que eu me lembro, eu vou também fazer um review depois em detalhes do Omnifocus 3, mas o que eu me lembro é que agora uma coisa que perdeu é o sincronismo de calendário. Você podia exportar algumas coisas pro seu calendário. A ideia disso era que antes você não tinha notificações locais. Então, pra burlar isso, o que que o Omnifocus fez? Bom, vamos dar um jeito aqui. Eu crio um calendário, exporto o calendário, você assina esse calendário e aí você vai ter as notificações locais através, os alertas, através do calendário. Lembrando que o Omnifocus, ele não é um substituto ao calendário, ele é um auxiliar ao calendário, eles trabalham juntos. Só que hoje no iOS você já tem as notificações locais, sem push, sem nada, ele te avisa, ó, tem que tal coisa aqui. Então, acaba perdendo o sentido, mas dependendo do seu uso, da maneira como você faz, isso pode ser uma coisa que te incomode. Também tem novo Evernote, com templates, tá começando a se coçar. Todo mundo usava isso. Eu tenho aqui os meus modelinhos de notas, data de reunião, pauta de podcast, tem aquele modelinho, quais são os participantes, qual é a data, quais são os temas, pendências, blá, blá, blá. Você criava um modelinho, pegava aquela nota, duplicava a nota e usava. Agora você tem um banco de templates, inclusive online, você pode consultar outros templates. Eu gostei desse template, eu assino diversos templates, eu tenho diversos cadernos compartilhados só de templates de outras pessoas. Muito bem-vindo. Além disso, Office 2019, já tá disponível, Mac e Windows. TV Vento da Microsoft, já já falo disso. O Things 3 chegou na versão 3.7 pra Mac. O Autos Adventure, um jogo sensacional pra iOS, pro Apple TV, chegou também no Mac. Semana das atualizações. Atualização é o que não falta. Agora, Coca, qual é o iPhone mais vendido aí no final de semana? Qual foi o iPhone mais vendido? Sem grande surpresa, o iPhone mais vendido foi o top do top do O mais vendido foi o 10S Max. Entendível, né? Porque não tem tanta diferença assim entre o 10 e o 10S. Se eu vou mudar, eu vou mudar pra um que tem uma tela maior. Tem um a mais. Você tem uma demanda reprimida. Muita gente que atualizou ano passado, é pôs pertinho, né? Muita gente atualizou ano passado pro 10, mas na verdade queria um tamanho maior. Então agora, tendo um tamanho maior, obviamente, a galera atualizou. Tinha uma certa demanda reprimida. Os analistas gostaram do que viram as filas, gostaram das vendas. Capacidade mais vendida, 256. 512, poucas unidades. Uma pena, porque acho que mais gente compraria o 512. E é onde a Apple mais lucra, porque ela tem um saltão danado. São 240 dólares a mais que a Apple lucra vendendo um 512 em relação ao 64. Você tem uma diferença 1.100 dólares de 64, o 512, 1.450. Diferença de 350 dólares. Só que a memória de 64 gigas custa e vinte e poucos dólares. E a memória de 512, 130 dólares. Então dá uma diferença de 110 dólares. 350 menos 110, ou tantão que a Apple tá lucrando a mais 240 dólares. Agora, Coca, eu tenho uma pergunta pra você, hein? E duvido que você acerte. Qual é o melhor display ever da vida? O iPhone XS Max. Eu acho que essa display mate é só fazer uma tela nova que a display mate diz, ó, é melhor de todas. É que nem a entidade que é patrocinada pela indústria de açúcar dando selo em cima dos produtos de que, né? O açúcar dali é saudável, que eu suspeito. Já fizeram também testes à prova d'água e ok, sobrevive ao líquido. Agora, na resistência, esses testes de queda, eles são importantes. Não pra você levar ferro e fogo, mas pra dar uma ideia, né? Pera aí, se cair aqui do meu bolso, mais ou menos da altura de meio homem, altura de uma mesa, acho que no máximo, no máximo o iPhone vai cair da altura do peito, que é mais ou menos a posição de uso. Talvez ali, né? Falando no telefone, altura da cabeça, altura de um homem, mas acho mais raro. Acho que cai mesmo da altura da cintura, colocando no bolso, tirando do bolso, da mochila, da bolsa. E o vidro mais durável de todos os tempos não é lá assim tão durável. Quebra. A gente sabe que é o Gorilla Glass 6. A Gorilla Glass não confirma, nem a Apple confirma, mas o vidro não tá tão, pras situações do dia a dia, não tá tão impressionante assim. Claro que depende de como que o iPhone cai no chão, se cai de quino, se cai estatelado, mas te dá uma ideia. Agora, o que me surpreendeu foi a resistência a riscos do aço. Se você me perguntasse, eu diria, olha, o aço vai arranhar fácil, 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 o alumínio mais resistente. E não, o aço é mais resistente. A lente da câmera atrás, que a Apple diz que tem safira, e bom, talvez até tenha safira, mas não parece ter safira, porque aquele cara que risca tudo, Jerry Everything Pro, se eu não me engano, ele pegou a listinha e foi lixando pra ver a dureza. E se fosse safira, ia ter que começar a arranhar no nível 7. Já tá começando a arranhar no nível 6, que é o mesmo padrão que se tem anteriormente. Então, pode até ter um cadinho de safira ali na composição, mas, né, não é safira, safira. Outra coisa na bateria, fizeram testes de navegação no browser e, né, talvez a bateria não dure. Tanto quanto a Apple disse, duraria, tá, por hora, durando menos que o iPhone 10. Embora, o ideal de fazer esses testes depois de duas semanas. Porque o iPhone tá novinho, o iPhone, ele tá, peraí, como é que é o meu dono? Ele tá querendo conhecer o dono. Então, você tá fazendo um teste de duração de bateria, né, longo, rodando diversas coisas em background que, de repente, não deveriam tá rodando, exatamente, pra conhecer o novo dono. Mas, ainda assim, fica o registro. Agora, dentro do teardown do iPhone, uma coisa que chama a atenção é a falta de Qualcomm. Não tem Qualcomm, bom pros modems da Intel. Samsung também tá meio assim, assim. Usava a memória da Samsung e agora tá usando da Toshiba, da SanDisk, da Micron. Tela, que também era exclusividade da Samsung. Agora, a LG também fornece. Interdown do Apple Watch muda completamente o circuito interno, enquanto o 10S acaba sendo muito próximo do 10. Apple Watch 4, que tá mais fininho, muda tudo. Bateria é um cadinho maior, 4% maior, 2mm maior também, mas, ainda assim, quase 1mm mais fino todo o relógio. O sensor de queda, ele só vem ativo por padrão. Se você tiver mais de 65 anos, abaixo disso, vem desligado por padrão. Acho que é interessante. O display, né? Eu não falei display que é novo. Ele é maior e também mais fino. Tudo isso ajuda no tamanho. Perde espaço é no... Tepet... Enrolou a língua. Tepet Engine. Que sim, né? Tá menorzinho, mas poderia ser menor. O que mais? Ainda tô na sessão de chamada, que não passa pra... Pra as notícias, só falando de Apple. Eu cheguei a comentar, né? Que tá previsto pro futuro, de você ajustar a profundidade de campo na hora de tirar a foto e não depois de tirar a foto. A compra da Shazam por parte da Apple foi oficializada. Já na parte de conteúdo original, a Apple deve manter a linha Disney. Embora a Disney tá ficando mais violentinha. Mas manter uma linha clean, fugindo de conteúdo adulto, bem Apple, convenhamos. Waze com CarPlay também já tá disponível. Nos aplicativos empresariais, Apple anunciou parceria com a Salesforce, expandindo os territórios. E quem tá chegando aqui no Brasil, hoje, terça-feira, a partir de uma da tarde, é o ex-YouTube Red, YouTube Premium. Ele vai custar 21 reais, tem plano familiar, por 32 reais. E vai permitir que você assista vídeos do YouTube sem propaganda, poder baixar esses vídeos offline e vai poder assistir em segundo plano. Não é desligar a tela e para tudo. Vai poder desligar a tela e continuar ouvindo o vídeo. E além disso, também chega o YouTube Music Premium, que vai vir a substituir o Google Play Music. É, o serviço é o Spotify, é o Apple Music do Google. Custa 17 reais e tem também o plano família de 26 reais. Falando de música, o Pandora tem um novo dono, Sirius XM. É um... aqui no Brasil a gente não tem nada parecido. É uma rádio via satélite. Tem uma audiência bacana nos Estados Unidos. Tem uma versão online também. E agora, comprando a Pandora, deve intensificar esse online. De rede social, os fundadores do Instagram estão se desligando da empresa. Vão se desligar nas próximas semanas. E por quê? Estresse com o Facebook. Criam independência e a independência prometida não foi, né, de fato, que aconteceu. Levaram um carinha do Instagram pra trabalhar no Facebook. Aliás, cuidando do blockchain do Facebook. Falando de blockchain, Bradesco que também fechou conta de corretora de criptomoeda. A justiça mandou reabrir. E o carinha aqui, né, tava lá no Facebook, foi pra dentro do Instagram. E tá expandindo ali os territórios do Facebook dentro do Instagram. Ah, não, vamos fazer isso aqui dentro do Facebook. Enfim, estão se desligando. A princípio, eles já têm novos planos. Eles deram uma amiguezada. Não falaram o motivo do desligamento. Mas falaram, não, a gente tá aqui, vai dar uma pausa, vai arejar as ideias. Pra saber qual é o próximo capítulo. Mas dá a entender que eles já sabem o que vão fazer quando voltarem dessas férias. Lembra que eu falei ontem? Que a Índia falou, WhatsApp, se continuar aí com esse fake news, vou barrar você. É nessas horas que você vê que o WhatsApp dá muita grana pro Facebook. Eles, vai, fizeram uma central de reclamações pra lidar com essas fake news. Aqui no Brasil, o governo lançou uma campanha em cima da fake news. Mas de vacinação, pra combater as fake news de vacinação, tá regredindo ali, voltando as doenças. Claro que são vários fatores. É até uma coisa cíclica. Porque você relaxa, você baixa a guarda, tem um respingo. Mas não deixa de ser curioso. A gente vivendo era da internet, tudo conectado, tudo inteligente. E ainda penando com vacinação. Aí não é exatamente fake news, mas um dado curioso. A ideia é que ano que vem, cerca de 45% das ligações sejam golpes. Isso lá nos Estados Unidos. Praticamente metade das ligações, ano que vem, vão ser golpes, né? Fishing, fake news. Queria saber o de e-mail, né? O tanto que tem de e-mail. Aqui no Brasil, o TSE falou, manda aí dados desses perfis. Eles comemoraram o ataque ao Bolsonaro. Quero mais informações. Foram 16 perfis que o Twitter vai ter que entregar os dados. O Snapchat, ele fez uma parceria com a Amazon. Já tinham aplicativos que faziam meio que isso. Você abre a câmera, aponta. Por um produto, vai achar esse produto na Amazon pra você comprar. Uma compra por busca visual. E a última de rede social, uma moderadora, ex-moderadora do Facebook, tá processando a empresa por causa da pressão psicológica, os traumas psicológicos, emocional, mental, em função da violência, em função dos abusos. Que ela via, né? Moderadora, imagina o que esse pessoal não vê. É tenso, isso causa, sim, impactos. Tem, vamos chamar aqui, que tem um estômago forte. Provável que as condições de trabalho não sejam lá as ideais. Mas, por outro lado, alguém tem que fazer esse trabalho. Quem é que vai fazer esse trabalho? É que nem ser um cirurgião que não curte ver sangue. Tem um problema aí, entende o conflito? O Facebook falou que ele tá dando todo o apoio à sua equipe de moderadores. Tá melhorando os salários, você tem uma série de benefícios, assistência psicológica, períodos de relaxamento durante o horário de trabalho. Uma coisa meio billions, a série. Tem psicólogos ali, aonde a galera trabalha. É tenso isso aí, não tem uma solução fácil. E essa semana tá rolando na Flórida, o Microsoft Ignite. E o Microsoft falando, ó, quero acabar com esse negócio de senha. Esse negócio de senha é muito chato. Vamos fazer, é um evento corporativo. Vamos fazer o login pelo smartphone, dar um toque no smartphone, faz o login. Virtual Desktop, né, pra você rodar o seu Windows 10 na nuvem. Parceria com SAP, com Adobe, pra conseguir migrar os dados de cliente. Que a Microsoft quer, na verdade, é com inteligência, conseguir analisar os dados e fazer a migração. Em resumo é isso, né, não dá pra você padronizar o Office mais espertinho, inteligência artificial. Peraí, eu tô vendo essa sua apresentação aqui, por que você não usa esse layout? Vai ficar mais fácil de exibir a informação. Interessante isso. Às vezes rola picaretagem na IA. Teve a iFlyTech. Ela foi acusada de traduções com inteligência artificial. E não era nada IA, né. Era gente que tava ali, esquema de turco, né, o Mechanical Turk. Máquina que tinha gente dentro. Mas tem casos, pra valer, Watson, da IBM, voltado pra agricultura, consegue predizer o preço dos produtos, da colheita, combater as pestes. Você manda uma foto da praga. Ah, não, peraí, essa é tal praga que faz toda a mágica acontecer. Só precisa acontecer no mundo real, né. Só precisa operacionalizar. Mas olha pra onde que a gente tá indo e a apresentação do PowerPoint ainda agarrada assim. Não pode, tem que dar bacana esse boost. Outra coisa que eu gostei no Teams, que é o Slack da Microsoft. Vai ter a opção de você borrar o fundo, que às vezes é meio esquisito, né. Olha aí, ó, o efeito retrato. É, tem lá gente atrás, aquela muvuca. Você tá fazendo uma conferência, não numa sala de reunião, ou até mesmo na sala de reunião, mas é de vidro. Enfim, você quer um pouco mais de privacidade. Você vai ter como borrar o fundo. Você vai conseguir fazer as gravações das reuniões com transcrição. Pra parte de OIT, de empresas, tem a Digital Twins. Se o IT atua, vale a pena dar umas piadinhas. Surface Hub tá dando uma escorregadinha, mas falou, vai ter o 2S, vai ter o 2X. Mais pra frente, 2020, você vai conseguir fazer tie-in, fazer... Colocar eles lado a lado, montando um único painelzão. Mas digamos que, né, não tá assim, assim, tão rápido. Pra finalizar, registrar mais três coisinhas. O smartphone da Samsung com quatro câmeras vai ser o A9 Star Pro. Não é o nome oficial ainda. E seriam quatro câmeras enfileiradas na vertical. Como se fossem duas câmeras de iPhone, né, dois slots de câmera de iPhone, totalizando quatro câmeras. Agora, Coca, como é que vai funcionar isso aí? Eu entendo. Tem a câmera normal, tem a câmera teleobjetiva, tem aquela pra baixa luminosidade. Qual é a estratégia da Samsung? Parece que ela vai ter a câmera principal, normalzona. Vai ter uma grande angular, que pegaria mais informação nas laterais. E, além disso, você teria outras duas câmeras de zoom. A ideia é que tudo isso funcione de maneira automática. Você não vai selecionar as câmeras. Você vai simplesmente tirar a foto e vai vir, né, na lua de Marte HDR, vai vir aquela foto computacional montando o painelzão. A câmera principal teria 24 megapixels, o mesmo que a câmera frontal. Mas essa seria uma só. Seriam na traseira, portanto, 8 megapixels com abertura de 120 graus, 24 megapixels a principal, 5 megapixels no zoom e 10 megapixels de zoom. O anúncio oficial deve acontecer daqui 20 dias, 15 dias, no dia 11 de outubro. Ainda sobre o Samsung, no Note 9, para ativar o Bixby, às vezes basta um toquinho e acaba que acontecem ativações indesejadas. Está havendo uma atualização para habilitar com um duplo toque. Quem já mexendo no volume do iPhone tirou o iPhone X, e agora também o XS, XS Max, tirou print de tela, sabe como isso é chatinho. E por último, para finalizar, registrar que a Netflix, que estava desenvolvendo o jogo Stranger Things, em parceria com a Telltale, né, agora que é a Telltale fechando as portas, a Netflix está procurando uma outra parceira. Se você ficou temeroso pelo futuro do jogo, você não tem agora com o que se preocupar. E assim, hackeando os atalhos da Siri, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.